O ordenador do coral vai fazer essa homenagem. Agora é um filho muito apaixonado pelo seu pai. E através dessa homenagem, também é para todos vocês também homenagear os seus pais esse dinheiro muito importante. E o pai também, o pai espiritual meu, obrigado. Homenageei também o Zá, que não está aqui. E também, às vezes é aí, eu homenageei o seu Rinaldinho. Eu sou o guardião dessa porta do seu Rinaldinho. Amado os pais. Meu primeiro pai, preste atenção ao que eu te digo. Meu primeiro pai, preste atenção ao que eu te digo. O que é que você diz? 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 E a paz, eu sou o sangue, o sangue, o palácio, não vou me deixar sozinho, não tenha eu, eu ainda posso sofrer, quando eu era, a sua grande esposa, é a viver, eu vou formar, eu fico grande, você, o sangue, o meu cabelo, e você, meu, eu também, mas estou sem a senhora, pelo meu pai, seus passos falam em silêncio, seus cabelos branqueados, seu olhar se escureceu, a sua voz, graças a Deus, e eu sou o sangue, mas não tenha eu, meu pai, quem cuida de mim, você é seu, meu coração, não precisa achar, sai para mim, eu não vou deixar você sozinho, amanhã, eu sou seu filha, sou seu peito, sou seus passos, Sou sua luz, sou seus braços, sou seu filha, meu amado, eu sou seu peito, não precisa achar, sai para mim, eu não vou deixar você sozinho, amanhã, eu sou seu filha, sou seu peito, eu não vou deixar você sozinho, amanhã, eu 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 vou deixar você, 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 amanhã, eu vou deixar você